Essa canção é muito conhecida, eu sei que todos conhecem, muito bonita E eu gostaria de ouvir vocês cantando agora Deus está aqui neste momento Sua presença é ao meu viver Entregue sua dor e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos Em louco da fé, o princípio ao fim, em todos os seus problemas O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor, vem a alegria Pois Deus, Deus é amor Não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos É Ele o autor da fé, o princípio ao fim, em todos os seus momentos E ainda se virá E ainda se virá Noites traz esperanças Noites traz esperanças E a cruz pesada cor Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Muito obrigado Muito obrigado Muito Esther Tireiras